E é assim que você faz para pagar contato do celular. Então, para começar, o que você vai fazer é acessar aqui a tela inicial do seu celular. Então, estou com o meu celular aqui aberto na tela inicial e agora aqui eu vou buscar o aplicativo de contatos. Então, se ele estiver aparecendo aqui na sua tela inicial, você pode clicar aqui mesmo, senão você abre o menu com todos os apps e busca aqui pelo aplicativo de contatos, tá? Esse daqui, ele vem em qualquer dispositivo, né? Então, você não precisa ir baixar esse aplicativo. Então, eu já encontrei ele aqui no meu menu, né? Com todos os apps. Mas você pode clicar aqui também para pesquisar e escrever aqui contatos, tá? Para você achar mais facilmente aí. Eu vou selecionar. Então, abre aqui para mim todos os contatos que eu tenho no meu dispositivo. E agora, para eu excluir aqui um contato, eu vou localizar esse contato que eu quero excluir, tá? Que para mim não vai ser difícil, né? Porque eu tenho poucos contatos, mas você pode clicar aqui também para pesquisar e digitar o nome específico desse contato que você quer excluir. Então, depois que você localiza, você vai dar um toque longo aqui sobre ele até que ele seja selecionado. Então, eu dei um toque longo, ele ficou marcado aqui. Agora, eu vou acessar o menu três pontinhos, né? Que é o menu mais opções aqui do lado direito e na parte de cima. Cliquei em mais opções e vou clicar na opção excluir. Então, eu clico em excluir aqui. Ele me pede a confirmação, né? Para esse contato ser movido para a lixeira. E eu vou selecionar a opção mover para a lixeira. E aí